Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.470 dólares. E hoje o meu objetivo vai ser discutir um pouco do pump que a gente teve até a região dos 9.700, região superior do triângulo, e da correção que estamos tendo nas últimas horas. Será que o preço precisa corrigir mais para romper? Já vai romper a partir daqui? Ou será que nós podemos ainda ter uma reversão da tendência e romper esse triângulo para baixo? Vamos discutir todas essas probabilidades, sem esquecer também de uma perspectiva da análise de sentimento. Hoje em especial, se você não viu o vídeo de ontem e não sabe o que é Stop Loss Hunt, eu recomendo você ver, porque eu vou mostrar para vocês um indicador que eu utilizo para identificar onde esses Stop Loss Hunts estão acontecendo, ok? Também vamos analisar outros indicadores de sentimento aqui para estimar qual a maior probabilidade dessa correção ou até mesmo reversão, beleza? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, hoje e amanhã são os últimos dias para vocês aproveitarem o desconto de 45% off no projeto de Zero a Trader. Para quem ainda não entendeu o projeto, eu recomendo que vocês cliquem no primeiro link da descrição para entender que o projeto é muito mais do que um curso, tá bom? O curso é só o primeiro passo, onde você vai ter aulas vitalícias, 21 horas de conteúdo e 185 aulas e os dois passos seguintes, para mim, são os melhores. Por quê? Porque na mentoria e no segundo passo, você tira todas as suas dúvidas teóricas e no estágio, você pega todas as suas dúvidas práticas e opera junto com a gente tirando essas dúvidas, ok? E conseguindo até rentabilizar seu capital. Então, eu fortemente recomendo que vocês cliquem na descrição e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelos canais oficiais no Telegram. Vamos lá, investidores. Primeiramente, vou aqui no 4 horas, o Bitcoin está inclusive dando uma recuperadinha nos 9.500. Vamos tentar primeiro explicar esse movimento até os 9.700. Investidores, esse sim era um movimento esperado, né? A gente via que não havia tanta resistência acima dos 9.200 para segurar o preço. A gente consegue batê-la nos 9.700 e agora estamos corrigindo. Então, primeiro, por que será que a gente começou a corrigir e não rompeu direto? Caras, para mim está muito claro que a gente teve um fomozinho, tá? Isso pode ser visto pelo aumento da demanda no Premium Index. E a gente quase, quase fez o funding sair do 0.01. Mas reparem, sempre quando a gente tem um aumento na demanda pelo Premium Index, tipicamente, nós estamos próximos de pontos de topo, tá bom? Esse é um ótimo indicador, muito bom para mostrar isso para a gente e que me mostrou isso muito claramente ontem. A gente teve um fomozinho ali nos 9.700, muita gente comprando e o preço vai para o outro lado corrigir. Para que é que ele corrige? Para estopar, liquidar e fazer as pessoas que compraram ontem desistirem da sua operação, correto? Então, para mim, seria natural essa correção e essa correção estar acontecendo. A grande dúvida agora é até onde essa correção pode ir, correto? E eu tenho alguns pontos que eu quero que o Bitcoin se mantenha acima para a gente não acreditar que essa correção pode ir lá fazer a gente testar de novo a parte inferior do triângulo, tá bom? Vou passar esses pontos para vocês numa hora. Investidores, numa hora, eu estou enxergando muito claramente aqui alguns pontos de suporte que a gente precisa manter. Para mim, o primeiro é esse fundinho ali próximo dos 9.400, inclusive, este fundo, essa armadilha aqui, esse stop loss hunt, vai ser o qual nós vamos discutir o indicador para captá-lo. E eu vejo de novo que a gente parou nessa região novamente próximo aos 9.400. Ou seja, estou encarando essa zona como uma zona de demanda importante do preço e para mim o Bitcoin precisa se manter acima dela. Se perder ela, eu espero uma correção bem mais forte na região dos 9.200 até os 9.050 ali, tá? Se perder essa região, aí sim a gente pode ter uma correção muito mais forte para ir testar a parte inferior do triângulo, os suportes lá em 8.800, que sim são fortes, tá? Mas eu ficaria muito de olho nesse suporte nos 9.200 até os 9.050, porque se perder ele, a gente vai ter que ficar mais pessimista, porque aí a gente reverteria a tendência em todos os tempos gráficos. No 4 horas, numa hora, no 15 minutos, correto? Então, investidores, nesse momento, para mim, o mais importante para o Bitcoin é se manter acima dos 9.400 e como vocês podem ver, no 15 minutos nós estamos novamente formando uma bandeirinha. E para mim é muito claro o ponto que o Bitcoin precisa romper para configurar essa bandeira. Vocês conseguem ver? Para mim é um pouquinho acima do ponto de controle aqui, nesse momento, acima dos 9.580. Se romper os 9.580, espero fortemente um movimento ali para testar a região dos 9.700, 9.800, quem sabe até rompê-la, né? Então, vamos ficar de olho nessa região. Enquanto não romper ela, vocês podem ver que a gente está em tendência de baixa no 15 minutos, respeitando esse nosso padrão de continuação da tendência de alta, correto? Então, atenção aos 9.580. Investidores, como vocês sabem, eu estou vendo a situação do Bitcoin como uma situação interessante, tá? A gente está em um triângulo simétrico, depois de uma tendência de alta, que dita para a gente uma maior probabilidade de rompimento para cima. A gente também tem mais suporte abaixo. E mesmo que a gente acabe corrigindo um pouco mais forte aqui, eu ainda vou encarar como um ponto de acumulação para a gente ter um rompimento com mais força daqui a alguns dias ou semanas, tá bom? Eu estou bullish no Bitcoin, mas temos que nos atentar a esses suportes, porque se perder eles, nós vamos ter que rever a nossa posição. Beleza? Vamos lá, investidores. Nesse momento aqui, eu vou tentar unir o que eu falei ontem de análise de sentimento dos Stop Loss Hunts com um indicador que nos ajuda a captar essas armadilhas, tá bom? Esse indicador, muitos já conhecem, é o indicador Open Interest, que mostra para a gente o interesse em determinado movimento. Então, tipicamente, quando a gente tem uma queda bruta do Open Interest, que é esse indicador aqui embaixo, você está em pontos de reversão ou, no mínimo, uma correção para o preço ir para o outro lado. E por quê? Porque nesses pontos, muitas pessoas são estopadas, liquidadas e vendem ou compram desesperadamente. Então, esses pontos fazem o Open Interest cair e o preço tem uma boa probabilidade de ir para o outro lado. Depois, vem aqui no Tensor Chart, o link está na descrição, e dá uma olhada nos pontos onde a gente tem fortes quedas no Open Interest, como tipicamente são boas oportunidades para você acumular ou distribuir. Exemplo dos 9.400 ontem. Olha só, a gente estava em 9.550 naquele nosso triângulo simétrico. A gente tem um rompimento desse triângulo e sem queda no Open Interest, vocês conseguem ver? Ou seja, não era uma boa entrada aqui, pensando na alta. Não era bom acumular aqui. A gente só pode acumular quando a gente tem uma queda muito forte no Open Interest e é o que a gente acontece quando o preço vai testar os 9.400. Vocês conseguem enxergar? E olha que legal, isso não serve só para baixo em investidores, também serve para alta. Porque logo depois a gente vê o preço recuperando, recuperando sem quedas fortes no Open Interest, até quando? A gente estoura ali para os 9.700 e o Open Interest despenca. Aí sim é um ponto onde a gente tem que pensar em quê? Distribuir. Por quê? Porque muitas pessoas compraram desesperadas, foram estopadas e liquidadas. Beleza? Deu para entender? Quem não viu a aula de ontem sobre Stop Loss Hunt, eu acho que vale a pena vocês verem, porque eu acho que vai dar uma encaixada na cabeça de vocês ao indicador com a teoria. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Por fim, eu vou dar uma olhada aqui no Tensor Charts Avançado para mostrar para vocês pontos onde eu estou de olho para acumulações. Olha só, para mim, esse ponto está muito claro aqui, entre essa região abaixo dos 9.400, até ali um pouquinho abaixo dos 9.200. Ou seja, talvez a gente ainda precise cair um pouquinho mais para acumular e o preço ir romper lá os 9.800, tá bom? A gente teve indiscutivelmente uma acumulação aqui, como vocês podem ver, próxima aos 9.400 nas últimas horas. Porém, para mim, eu estou com um sentimento que a gente pode corrigir mais para ir buscar essas zonas aqui lá em 9.300, 9.200 para depois romper, correto? Isso, investidores, é um motivo para eu shortar o mercado agora? Não. Mas é um motivo que me deixa um pouco... um pouco mais conservador para distribuir as minhas ordens e não ter entrado com tudo nessa região dos 9.400. Esperar, porque eu sei que a gente pode ter uma correçãozinha um pouco maior. Beleza? Detalhe, se a gente romper isso aqui, não vai deixar de existir oportunidades para a gente entrar em long. Então, não tenha fumo, tá? Distribua suas ordens de acordo com as probabilidades e vamos tentar surfar nessa onda do Bitcoin aí que indiscutivelmente a maior probabilidade é que no 4 horas é sim para a alta, é sim de rompermos esse triângulo para cima. Então é isso, investidores. Não esqueçam de deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, além de deixar a sua opinião também. Você acha que o Bitcoin tem força para já romper o triângulo para cima? Você acha que a gente precisa de uma correçãozinha um pouco maior? Ou você acha que tudo isso é uma armadilha e a gente vai sim reverter aqui, perdendo essa região dos 8.800 e rompendo esse triângulo para baixo? Comenta aí. E é isso, investidores. Não esqueçam também de ir no primeiro link da descrição e aproveitar os últimos dois dias do projeto. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.